Nós estamos recebendo agora imagens que vem direto da nossa RIC TV Blumenau, daquele incêndio de grandes proporções que destruiu uma empresa de tesselagem em Gaspar. As chamas começaram por volta das 4h30 da tarde e o fogo, como você está vendo, se espalhou rapidamente consumindo toda a área. O telhado de uma igreja que fica atrás dessa empresa e duas residências também ficaram parcialmente destruídas. O corpo de bombeiros lá de Gaspar, como você está vendo, trabalhou rápido, precisou chamar a ajuda de bombeiros de Blumenau e Brusque, que também foram para auxiliar nesse combate. A gente está vendo a própria comunidade, a polícia militar também ali prestando o seu serviço e esse incêndio pode ter começado, pode, pode ter começado em um exaustor. Por que pode? Porque não é possível a gente confirmar agora. Há uma suspeita, esse trabalho do corpo de bombeiros no primeiro momento é lógico, apagar o fogo, controlar as chamas e depois a investigação. Por sorte, ninguém ficou ferido, foi somente um susto ontem, Gaspar, todo mundo vendo esse incêndio e a fumaça que subia lá na região e o pessoal de Brusque e de Blumenau também veio para dar o apoio. Obrigado. Obrigado.